Sonhar com faca, significado que significa sonhar com faca, meu senhor de luz. Sonhar com faca significa que você poderá se desentender com alguém muito próximo. Se uma mulher sonhou com faca, ainda tem um significado nada muito animador. Por quê? É presságio, sim, de união não muito feliz ou algum trabalho penoso que ela vinha fazer. Meu senhor de luz, vou falar pra você alguns significados aqui rápido de sonhar com faca pra que você tenha uma noção, tá bom? Facas vistas ou usadas em sonho levam muitas interpretações que serão adequadas às circunstâncias. Faca de cozinha, por exemplo, é indício de sérias preocupações. Se você sonhou com faca de churrasco, haverá mudanças em sua vida amorosa. Sonhou com faca de mesa? Maior estabilidade em sua relação profissional. Faca de peixe, participe de todos os eventos sociais, o resultado será muito bom. Faca de açougueiro, muita sorte em sua vida. Faca afiada, luta profissional, com vitória. Faca cega, prenúncio de trabalho árduo. Faca quebrada, prenúncio de amores fracassados. Faca enferrujada, previna, se possível, o desentendimento em família. Faca suja, não fique preso a conceitos antigos. Se você viu muitas facas em sonho, o conselho é para que você evite brigas de rua. Cuidado! Caso em sonho, você tenha ferido alguém com uma faca, saiba que será desafiada a desenvolver um novo projeto. Mas se você matou alguém com uma faca, é bom prevenir isso e contra possíveis desajustes financeiros. Meu senhor de luz, no entanto, se você ficou ferido após um ataque de alguém que portava uma faca em seu sonho, o aviso é para que se preocupe. Sim, se preocupe, muito. Para se acalmar, assim evitará problemas futuros ou em breve. Todavia, morrer em consequência de uma tave de faca é certeza de vitória contra adversários muito fortes. Então, se você morreu, vai ganhar. Afiar uma faca em sonho é advertência contra traição no trabalho, meu ser de luz. Eu vou falar uma coisa para você rápido aqui. Se caso, eu falei um monte de significado, agora para você. Se caso, ficou com uma dúvida, deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Eu vou responder todo mundo. Para isso, se inscreva no canal, faça sua pergunta abaixo. Escreva os detalhes do seu sonho, quem foi, onde você estava, quem você estava, seu pai, sua mãe. Qual foi o tipo de sonho? Eu vou responder todo mundo. Se inscreva no canal, faz a pergunta. O YouTube me avisa, eu respondo você. Você fica feliz. E eu te ajudo, meu ser de luz. Vem comigo! Lembrando você, meu ser de luz, sonhar com faca é um dos sonhos que mais tratam de ameaça e de desentendimentos entre pessoas próximas a você. O que por si só já é um aviso para que você sempre se mantenha longe de problemas, principalmente para que aprenda a se conter diante de provocações. Atenção, sonhar com faca é um sonho de aviso. Por isso, tenha atenção ao sonhar com faca. Seja bom ou seja ruim a interpretação, tá bom? Sonhar que está amolando uma faca. Sonhar com um amolador de faca. Você amola a faca. Vamos lá. Sonhar com um amolador de faca. Tem alguma interpretação? Sim. Mas nada muito positivo. Sonhar com aquela lima que amola, sabe? Ela indica que estão de olho nos seus bens e podem tentar tomá-los. Não só seus bens, como também um trabalho, algo que você conquistou. Atenção. Sonhar que amola uma faca significa que você anda se acautelando de algo que pode vir, mesmo sem saber do que se trata. Você está presente e algo muito difícil de resolução está prestes a acontecer. Esteja preparado, mas sempre com muita calma. Para mais interpretações, deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo e com certeza esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.